Que bochecha gorda que ela tem Que bochecha gorda que ela tem Um abraço Escorregou E foi embora Mas tem independência Massa pro papai você comendo, esperta a comida Aí vai virar uma metralhadora, olha o tamanho disso Apareceu uma inimiga aqui do nada, Marco E os meninos contra os meninos Nossa, a Laura já se jogou em cima dos desenhos Um abraço Um abraço chocolate para ti, mira. Não quero cortar meu cabelinho, pai, me tira daqui. E a Laura é de Natal. Natal. É, Natal. Cadê a árvore? E se o YouTube não deixar você comentar, você faz assim, dá um like, né Laura? Um like, muito profissional. Que isso? Colocou o capacete para andar de zebra? Super protegido. Nossa, diz que é uma menina cuidadosa. Assim se bater a cabeça não machuca, né? Muito bem. Choca. Aprova. E agora? E agora, Laura, o que faremos? Branca de neve, você tá aí? Deslike não, é pra cima. Tá difícil a Laura aprender a dar like. É like, Laura, pra cima. Isso, muito bem. Olha, Laura, ó. Muita gente, que que é isso, Laura? Por que você tá me batendo, Laura? Raduquen. Raduquen? Ela me deu um Raduquen, foi isso? Dá tchau pra ela, dá tchau. Tchau, cara. Tchau. A Laura gostou deles. Você gostou dele? Ele é bonzinho, né? Nossa, que beijo. Olha esse, Laura. Quer colocar o boné? Não. Não? Não? Deixa eu ver você de óculos. Bagamata. Nossa. Brindicinha. Falou em cena. Eita, não é? Meu Deus do céu, bateu. Tá tudo bem? Essa minha só bate. Meu Deus. Quer mais, né? Quer mais. Quer mais? Não? O que você tá comendo? Então você tem cara da delícia. Ah, é cara da delícia. Entendi. Uhum. Pra voar, né? Olha, olha, olha. Ó, ó. Olha o voo da Laura agora, ó. Finalizou. Pum. É o quê? É um neném. Ele fez caca? Nossa. Quer colocar mesmo? Então, ó. Aqui, ó. Que medo com esse nariz descascado. Ai, me ajuda a levantar, pai. Aqui. Aí, aperta. Nossa, que forte. Ó, verde. Verde. Ah. Obrigado. O que é isso? Tá quente? Ajuda. Ajuda? Se esconde, Laura. Laura, se esconde. Vamos. Vamos. Ele tá trabalhando. Vem. Vamos. Que friatinha. Eita. Caiu. Onde você tava? Peguei, peguei. Que isso, Laura? Que isso, Laura? Acho que a Laura tá tentando se esconder. Ele tá chegando. Não fala, tá bom? Espera. Vai levar o balde. Tchau, tchau. Tchau. Segura a escada, vai. Mais um. Mais um. Você quer abrir? Não, esse não pode abrir. Esse é do mercado. Deixa eu ver esse pé. Nossa, que chulezinho. Nossa. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode? Por que não pode? Não pode. Não pode. Fala, comer na mesa. Tá conseguindo aí, Laura? Já. Quase. Olha quem tá esperando essa batata sair. Mão pra trás, mão pra trás. Eu dei pão pra ela, ela cuspiu. Aí agora acabou o ovo, né? Aí ela come pão. E acabou o ovo. Ó. Não, Laura, pra lá. Vai, chuta pro gol. Aqui, ó. Chuta pro gol. Chuta pro gol. Chuta, chuta. Vai, vai. Chute assim, ó. Pum. Põe a bola no chão e chuta. Isso. Tá preparando. Concentração. Ai, meu Deus. Vai. Meu Deus. A blusa branca de neve. Acho que ele sabe. Fala batata, Laura. Fala batata. Acho que ele sabe. Muito bem. Papinha. 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 Papinha, você sabe também. Deslike não, Laura. Like. É pra cima, né, Marcos? Né, Laura? É o dedo. Que medo. Que medo. Que isso? Um abraço em mim? Nossa, que gostoso esse abraço. Laura. Vem. A gente tá com sono. O que você tá fazendo aí? Vai dormir? Você vai dormir? Ficar um travesseiro? Laura? Bora? Bora. Junho! Junho! Jona! Jona! Comendo milho? Mientras tu... Abre la boca! Jona! Junho! 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 Ele é resistente e eu acho que a Laura já viu que ela tá apontando para ele ela é muito rápida que que é isso a Peppa só se ela apertar aquele ali Eita Laura desligou tudo espera aperta espero que tenham gostado a gente vai ficando por aqui um beijo um abraço dislike a ela dança na cadeira na loja de riquetos ela tá de brincadeira ela senta na cadeira na loja de riquetos nasce aquele galzinho rapaz